E olha só, mesmo quando você for fazer uma amassalha que precisa desmontar, o cliente está de acordo? Tenha ciência, já avise ele que... E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar uma situação pra vocês aqui agora, tá? Sobre cola fria, um carro que a gente puxou aqui na cola fria. Eu vou mostrar o resultado, qual foi a situação pra vocês ficarem mais espertos aí no trabalho de vocês também, tá bom? É você que não é inscrito no canal, se inscreva, dicas valiosas pra vocês que estão começando aí, tá? Pra vocês não errarem menos, né? Errar a gente sempre erra. Pra acertar tem que errar primeiro. Às vezes, às vezes se você for inscrito no canal, você vai evitar esse erro aí, transtorno pra sua vida de martelinho, tá bom? Então com esse carro aqui, que é o Mitsubishi. O Mitsubishi é antigo, tá? Ó, dá pra ver, né? Deve ser 98, 97. O que aconteceu? O cliente trouxe o carro até nós, com risco, tá vendo? Tá riscado. Esse carro precisaria, precisa ser pintado, né? Logicamente, com risco. Também tinha uma amassada um pouco mais profunda. Pode ver com a amassada aqui, ó. Foi resolvido a amassada. O que ele me pediu? Foi, olha, eu não quero pintar esse carro. Eu quero só fazer o martelinho e depois eu vou fazer o pincelamento. Eu expliquei que não ficava legal. Que é o que você precisa fazer antes de executar um serviço como esse. Explica para o cliente quais as possibilidades. Pra ficar 100%, faz o martelinho e a pintura. Ah, mas eu não quero fazer a pintura. Eu quero deixar riscado e quero fazer só o martelinho. Vai chegar essa situação pra vocês várias vezes, tá bom? Bom, chegando na situação, eu expliquei que o correto seria a pintura. O cliente não quis. Ele não quis fazer a pintura. Eu quero fazer só o martelinho. E depois fazer um pincelamento, tá? Eu falei, olha, ok, mas tem mais um agravante ainda. Essa peça, por ser um carro antigo, eu já identifiquei que foi pintado. Na verdade, esse carro foi repintado inteiro, né? É pior, é. Tem um agravante. E essa porta é repintura. Mesmo na cola fria. Na cola quente é 100% certeza, né? Eu já vi que não é uma repintura muito 100%, né? É uma repintura também antiga. Não é uma repintura nova. E mesmo que se for uma repintura nova, você não sabe como que foi feita essa pintura. Qual verniz que foi usado, qual procedimento. Se é uma repintura premium ou não, né? De repente tem uma repintura nova, mas é uma repintura mal feita. Com verniz fraco, com aquele verniz baratinho, né? Com aquele verniz baratinho e quando você puxa na cola, vai desplacar. Tem verniz, pessoal, que são verniz bons. Verniz cerâmicos, né? TTG, sikens. São verniz aí que dá pra você ainda tentar arriscar. Mesmo arriscando, avisa o cliente que tem a possibilidade de desplacar. Nunca esqueça disso. Quando você identificar que a peça repintura, não esqueça de falar para o seu cliente. Não tenha medo de perder o trabalho. Caso ele não queira, ok. Não foi uma perca. Foi só um orçamento. Não quis fazer, ok. Segue o jogo. É assim que funciona. Ah, mas eu quero fazer mesmo sabendo dos riscos. Então você já informou. Você já fez a sua parte, né? Você não omitiu essa informação que é muito importante. Nesse caso aqui, foi que eu falei, olha, a possibilidade aí é muito grande de sair. Mesmo eu usando a cola fria. Eu não usei a cola quente aqui. Usei só a cola fria. Mesmo até pra exemplificar pra vocês. Por quê? Ele também não queria que mexesse no vidro, nem desmontar, nem que fizesse por cima. Olha só que interessante, né? Aí você vai me questionar. Ah, então nem pegaria o serviço. Só que eu quis aqui respeitar o cliente. Ao mesmo tempo mostrar pra ele o que ia acontecer depois. Eu falei, olha, se puxar na cola fria, ele vai ter a possibilidade também de desplacar a tinta. Só que a possibilidade de desplacar a tinta é bem menor. Imagina se esse risco aqui fosse em cima de uma travessa, né? E o cliente não quer que você desmonte. Tem toda essa... Porque é um carro antigo, né? Mesmo desmontando aqui, você corre mais um risco. Deixa eu mostrar a porta. Olha só a situação dessa porta. Isso aqui é grampo. Então o tapeceiro já não era muito 100%, né? E é uma porta ressecada, pessoal. É uma porta antiga. Então quando você começar a desmontar isso aqui, vai começar a quebrar coisa. Mais uma dica pra você no mesmo vídeo. Olha só. Mesmo quando você for fazer uma amassada e precisa desmontar, o cliente está de acordo. Tenha ciência. Já avise ele que pode quebrar grampos. Pode quebrar até peças, né? Porque está muito ressecado. É um carro antigo. Então também tem essa possibilidade. Então avisa ele. E pode ser que quebre sim, tá? Ah, mas eu sou galáctica, não quebro. Bom, então você vai estar assumindo um risco, caso você não avisar ele. Se quebrar uma peça dessa, onde você vai achar uma original? De repente o carro é de coleção. Então fica esperto com isso. Eu já aviso sempre, porque eu estou me resguardando. Porque eu já cometi esse erro no passado de não avisar o cliente. Tive que assumir. Então eu tive mais prejuízo, transtorno com o cliente. Psicológico seu vai ficar abalado, porque você está começando agora também. Você é novo aí no ramo. Então tem tudo isso. Tem todas essas implicações aí. Para você. Então um forro desse, um carro antigo, cara. Avisa o cliente. Às vezes nem vale a pena você entrar nessa aqui. Dependendo do seu grau aí. Quanto tempo você tem de martelo ou não. Mas vamos voltar para o que interessa. No caso eu queria falar para vocês de cola fria. Na cola quente, já sabe que não vai funcionar. E na cola fria? Olha só, vai chegar bem pertinho. Você vê que desplacou um pouco, tá vendo? É uma repintura antiga. Mesmo na cola fria, pessoal, vai desplacar aqui em cima. Desplacou um pouquinho aqui. Tudo bem, o cliente já sabe. Ele não está muito ligando muito para isso. Mas de repente, quando você não avisa, aí você tem um problema. Imagina se eu não avisasse. Ah, eu vou puxar na cola fria aqui, vai ficar legal, vai ficar 100%. Tanto é que ficou mesmo. O amassado voltou tudinho na cola fria. Legal. Mas e se eu não aviso que vai desplacar? Ele vai me questionar. Ok, mas você não me avisou que ia ocorrer o desplacamento. E agora você vai ter que me pagar uma porta, uma pintura. Tudo bem, para mim até é mais fácil. Eu trabalho com pintura. Tem um outro barracão que nós fazemos lá somente fundaria e pintura. Mas imagina você aí que está começando. Você que faz um delivery. Na casa do cliente, olha o transtorno. Que você vai ter. Então evita tudo isso aí. Avisando, se resguardando. Que é muito importante. Até para você não se frustrar aí com o tipo de serviço desse daqui. Bom, espero que essa dica tenha sido valiosa para você. Aí você deixa no comentário o que você faria. O que você faria no caso desse? Pegaria o serviço? Não pegaria? Não avisaria? Avisaria? Tentaria vender uma pintura? Uma repintura novamente? Deixa no comentário aí.